Um rapaz de 18 anos, ele foi preso a partir de uma operação conjunta da Polícia Civil em Engenheiro Caldas com agentes da imigração dos Estados Unidos. Segundo as informações, ele era considerado foragido de Itaro Mirim. O Lucas Alves está chegando com detalhes dessa prisão que aconteceu no exterior, né Lucas? Boa tarde pra você. É isso, Nico. Boa tarde pra você, pra quem está nos acompanhando. Em parceria da Polícia Civil em Engenheiro Caldas com agentes de imigração nos Estados Unidos, este jovem de 18 anos foi preso este mês, esta semana, lá nos Estados Unidos, né? Ele é suspeito de envolvimento em um crime, em um homicídio na cidade de Sobralha, aqui no Vale do Rio Doce. O homicídio foi em 2022. Eu vou relembrar um pouco do homicídio agora. Lá em Sobralha, em 2022, a polícia deu as informações de que um homem foi assassinado por cinco tiros. Se trata de o Everton Pereira de Assis, de 25 anos. Ele foi assassinado e depois, através do trabalho ali intenso de investigação da polícia, foram identificados três suspeitos. Dois de 18 anos já foram presos no ano passado, em janeiro. E agora, este de 18 anos, que estava foragido nos Estados Unidos, também foi encontrado pelo serviço de imigração nos Estados Unidos. Na época do crime, inclusive, ele era menor. Eu volto com vocês. Obrigado, Lucas. É, porque às vezes a pessoa está devendo alguma coisa à justiça na comarca aqui, né? Tá, eu vou imigrar para os Estados Unidos. Você, não tem problema em imigrar. Pode morar onde quiser, né? Os Estados Unidos, em qualquer lugar. Mas se estiver devendo à justiça, hoje há esse intercâmbio, né, gente? A pessoa tem que se dar conta que existe uma tecnologia avançada hoje. A informação circula muito rápido, né? O banco de informações, foto, detalhes, até impressão digital. Sem contar que o Sistema de Segurança Internacional já tem um cadastro de... Além da biometria, né? Tem um cadastro já pelos olhos, né? Quer dizer, é da pessoa. Ai, ai.